Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo E galera, sejam muito bem-vindos à análise geral do TLC de 2017 O TLC pay-per-view que aconteceu no domingo, dia 22 Então, sem mais delongas, vamos nessa Antes eu quero fazer uma introdução falando sobre as coisas que foram noticiadas antes do TLC Algumas coisas que foram anunciadas, como por exemplo a ausência do Roman Reigns A substituição dele para o Kurt Angle, a entrada do Finn Balor também São coisas que eu acho melhor falar na introdução do vídeo E depois eu falo sobre o que eu achei dos combates em si, mas em si Primeiro de tudo, isso não foi de TLC Isso que aconteceu foi um pay-per-view, assim, de modo geral Juntando todos os combates mediano, que teve um evento principal legal Teve um combate do AJ Styles com o Finn Balor muito legal também Eu vou falar melhor sobre isso, eu gostei muito disso, para falar a verdade Mas, de modo geral, não foi um pay-per-view da hora Um pay-per-view bom, foi mediano E mais, não foi um Chelsea Porque o que é Chelsea? Chelsea é Tables, Ladders and Chairs Ou seja, mesas, escadas e cadeiras Teve isso, não teve isso E eu fico bravo porque não é a primeira vez que isso acontece esse ano envolvendo o Monday Night Raw O Monday Night Raw esse ano teve como exclusivo o Extreme Rules O que aconteceu? Na Extreme Rules você pode fazer luta sem desqualificação Luta de cadeira, luta de mesa, luta de escada, vários tipos de luta Steel Cage, o que eles fizeram esse ano? Nada Fizeram o combate 5 Fatais para decidir o desafiante do Brock Lesnar E lá eles usaram uma cadeira ou outra e só O resto não fizeram nada de Extreme Rules Match Nada, 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 nada Teve lá um combate do Cesare e Sheamus contra os Hard Boys Se não me engano foi nesse que teve a Steel Cage Mas só também Então foi bem fraco para um Extreme Rules E agora no Chelsea repete a mesma coisa Tem outros combates no card Mas a WWE preferiu ali não fazer Chelsea Não preferiu não fazer combate de... Tipo, não precisa ser todos Chelsea Mas não fez nenhum combate de escada Não fez nenhum combate de cadeira E nenhum combate de mesa Tipo, você quebra de escada na mesa e você ganha Você usa a cadeira durante a luta Você faz uma Ladermatch Tem que pegar alguma coisa lá em cima Inclusive era a oportunidade ideal Para finalmente na divisão cruzway Você fazer ali um Calixto contra um Enzo Amor Ladermatch Os cruzways finalmente fazendo combate de Ladermatch Esses que são especialistas nisso Na verdade dá até para colocar mais cruzways ali lutando nesse tipo de luta Faz um negócio diferente para os caras Ficar só luta um contra um já está enjoando E perderam essa oportunidade Claro que o evento principal foi o único que manteve isso Claro que lá no evento principal estava quase todo o roster Que a WWE poderia utilizar Mas, convenhamos Tinha Elias Samson Tinha Jason Jordan Tinha Matt Hart Tinha Finn Balor Tinha assim opções que dava para fazer uma circulação diferente Assim, dava só a WWE uma criatividade maior As próprias divas mesmo poderiam ter feito algo assim Mas a WWE optou por não Então, não foi Chelsea isso Eu já fiquei muito decepcionado Porque cometeram o mesmo erro que cometeram o NXTM Rules O que adianta você ter essas coisas exclusivas se você não usa? Então, não faz mais pay-per-view exclusivo Muda o nome Coloca todos os pay-per-views lá Aleatórios, né? Faz igual no NXT Coloca, ah, NXT TakeOver Coloca a mesma coisa Ah, especial da WWE Per-per-view do mês de agosto Do mês de setembro Do mês de outubro Coloca assim Muda o nome então Porque se não for para utilizar Então não usa, né? É impressionante Agora os pontos do Kurt Angle Ter chegado como substituto E o AJ Styles ter chegado como substituto do Finn Balor Primeiro falando de AJ Styles Bom Eu adorei a luta que ele teve com o Finn Balor Eu achei uma ótima luta Só que assim, galera Quando a gente fala de AJ Styles contra o Finn Balor A gente está falando de uma rivalidade E um combate Que pode ser utilizado Para uma USO Mania Para um SummerSlam Para um Survivor Series Para algo grande Uma construção Eles tem uma história legal Fora da WWE Fizeram parte da mesma stable Rivalizaram já entre si A galera ama eles Já deu para ver isso no Chelsea Como a galera adora os dois Tanto de AJ Styles Como o Finn Balor Grita o nome dos dois Durante a luta Né? Eles nem começaram a lutar E o pessoal já dizia Que aquilo era demais Então é algo Para um cenário bem grande E aí o que você faz? Você não constrói uma rivalidade deles Acontece uma lesão Uma doença do Broward Algo inevitável Com certeza Lamentável Mas aí você coloca AJ Styles Para substituir Ou seja Algo que é tão grande Tão grandioso Você coloca como Tapa-buraco Acho que muitos Não devem entender muito O termo tapa-buraco O tapa-buraco É tipo aquele cara Que é substituto Sabe? Suplente Professor substituto Ah, deu um probleminha ali Ele vai lá e tapa Aquele buraco Sabe? Tipo E não é Um combate Para tapar buraco É um combate grandioso E aí você coloca AJ Styles Ali para os dois lutarem Fazerem isso Não Não precisava disso Não precisava disso Não agregou a nada Porque eles não vão rivalizar Acredito eu Não tem como AJ Styles vai rivalizar Com o Mahal Enquanto o Finn Balor Deve ir atrás Do Broward Inclusive é um defeito Dessa doença do Broward Porque Provavelmente quando ele voltar Ele vai querer ainda Ter mais uma luta Com o Finn Balor E ela vai acontecer Eles não vão descartar A ideia da Sister Abigail Então só atrasou Uma rivalidade Que estava bem doída Só que o combate Com o AJ Styles Agora não serviu de nada Não serviu de nada Apenas Fizeram uma Dream Match Num cenário Onde poderia ter sido maior Eles estão ultimamente Gastando muitas Dream Matches Desnecessariamente Gastaram o John Cena Contra a Nakamura Num simples McDowl A Randy Orton E Nakamura Num simples McDowl Se bem que Isso aí não chega a ser Minha Dream Match Mas que costumam dizer Que é Dream Match Gastaram lá Agora Finn Balor AJ Styles Ponte ao Si Tapa buracos Sem rivalidade Nem vai seguir a Field Certo? Eu achei muito errado Eles terem feito isso E aí Ah, você não tem o que fazer Com o Finn Balor Que o Broward lesionou Ele poderia ser O substituto do Roman Reigns Coloca ele Coloca ele Eu sei Não é proporcional Mas aí por exemplo Você quer usar o AJ Styles Também Pra ficar proporcional Então coloca Coloca Shield Junto com o Finn Balor Junto com o AJ Styles Em vez do Kurt Angle E aí eu já vou explicar Daqui a pouco Por que que eu não gostaria Do Kurt Angle Porque foi legal Tal Algumas partes Mas por que que eu acho Que não foi o nome ideal Pra substituir Então Pô Coloca o AJ Styles Imagina que louco O AJ Styles Junto com o Shield Junto com o Finn Balor Também né O The Club Junto com o Shield Olha a união Que legal O The Club Das outras empresas Lá O Finn Balor AJ Styles Juntos Junto com o Seth Rollins Ali o AJ Styles O Shield Representando Pronto Quarteto Contra os 5 ali Dá uma pra montar Algo assim Sabe E aí Coloca mais uma luta No card Pra cumprir show Já que eles quiseram Deixar todo o Chelsea Praticamente Pro evento principal Então coloca os caras lá E a WWE não optou por isso É claro que depois De acontecer a boa luta Que eles tiveram Daqui a pouco A gente vai falar sobre isso É complicado Você reclamar disso Mas pensando a longo prazo Não serviu de nada Curto prazo Nossa Excelente O negócio Bom em ringue Mas quem pensa Curto prazo Nada mais é Do que alguém Que tem uma mentalidade Bem limitada Convenhamos Por que que eu acho Que o Kurt Schengel Não foi ideal Porque primeiro O Kurt Schengel É uma lenda Da WWE É uma lenda A gente já esperava Que ele ia lutar Assim na WWE Ele já deu Várias entrevistas Então O retorno dele Pra lutar Deveria ser Bem construído Tipo o que foi Do Goldberg Ano passado Voltando pra lutar Com o Brock Lesnar Tipo um do Sting Um próprio estilo De Triple H Mesmo Um próprio estilo Do Shane Voltando a lutar Dessa forma Agora Tudo bem Até mesmo No Shield Nesse Chelsea Ele poderia Ter voltado a lutar Só que assim Anunciar antes Ficou muito ruim Eles poderiam ter montado Um segmento Onde Fala que o Roman Reigns Foi atacado Pelos membros do Miz Aí muita gente Até argumentou Eu postei isso no Facebook Muita gente argumentou lá Ah mas não tem como Filmar o Roman Reigns Que ele tá com doença Não tem como ele aparecer Cara Qualquer colégio De Teatro Consegue fazer alguma coisa Sem precisar do Roman ali Por exemplo Tá lá o Kurt Schengel No backstage Chega o Seth Rolls De Abrus Fala que encontraram O Roman Reigns Esmaiado Aí beleza Corta pra algum combate Sei lá Um combate da divisão Cruz Way Quando acaba o combate Já volta lá Pra cena no backstage Uma ambulância Indo embora E aí o Seth Rolls De Abrus reclamando O Kurt Schengel E aí o que vai fazer O Kurt Schengel Vai e fala Bom Espera que mais tarde Alguém vai aparecer Pra substituir o Roman Eu vou arrumar alguém E aí ele mesmo apareceria Ele mesmo apareceria Ele que tem Essa risco Beleza Melhor construído Você cria uma surpresa Ao invés de anunciar antes Aí muita gente falou Ah mas anunciou o Kurt Schengel Antes Porque daí Se ela não anunciasse Não ia vender Ninguém ia saber E tal Mas meu amigo Se você não anuncia Nem que o Roman Reigns Tá doente Ninguém ia saber Que ia ter Kurt Schengel Lutando E ninguém ia saber Que o Roman Reigns Também não iria lutar Só iria saber No dia do Pay Per View Ou seja Não ia prejudicar Nem pro lado de mercado Seria melhor construído Seria um hype muito maior Seria muito mais legal Pra mim Se na hora do combate Acontecesse isso O Kurt Schengel Fosse lá e substituísse Se eu descobrisse só na hora E não ter anunciado antes Ter anunciado antes Acho que perdi um pouco da magia Mas tudo bem Até assim Se fosse construído dessa forma Daria pra montar direito Um retorno do Kurt Schengel O que não foi o caso Eles quiserem anunciar antes Eu achei muito mal feito Mas tá bom Pelo menos o combate Eu achei interessante Que é isso que a gente Vai começar falando Eu vou começar falando hoje Sobre o evento principal E aí depois Eu e Cell falando Do combate Do AJ Styles Contra o Fimbello Acho que foi esse Não, não, não Ainda teve Depois desse Eu ia ser os pontos de Então não terá mais Depois a gente falar disso também Enfim Vamos falar sobre o evento principal Primeiro Porque eu sei que é isso Que vocês estão interessados Primeiramente Bom Vamos lá Tivemos lá então O combate do Shield Contra a equipe do Miz E a equipe do Miz Estava lá já no ring Todos prontos ali Entrosados Então toca a música Do Shield E aparece lá O Seth Rodgers O de Ambrose E até mesmo o Kurt Angle O Kurt Angle Ele tinha recebido O colete do Romarens Lá no backstage E na hora eu falei Mano vai ficar muito feio isso Cara Não combina esse colete Do Kurt Angle E de fato Ficou muito estranho Eu não sei vocês Mas tipo No Facebook Tava todo mundo rindo Pra caramba Porque ficou muito estranho E o Kurt Angle Não é de agora Desde o passado Ele tem uma cara de bobão Sabe? Uma cara de bobalhão Até por isso que eu falei Que o Jason George Parece ser filho dele mesmo Porque tem a mesma cara de bobão E aí ele fica com aquela cara Meio que tentando rir E tal Que tá feliz Mas ele fica parecendo Um retardado Fica muito engraçado Ficou muito engraçado Ele com aquela roupa Ficou parecendo uns bebezão E beleza Foram lá Então Shoot contra Equipe do Miz E um combate Muito bom O combate No começo Foi eu acho que A mesma coisa Que eles Provavelmente iriam fazer Se tivesse o Amorance Que foi eles pegando a cadeira Dando cadeirada Nos mais fracos Digamos assim Entre aspas O Miz O Cesaro O Shams E aí então Depois eles tinham que focar Nos grandões O Kane E o Braun Strowman Que era mais complicado E aí então O que rolou Foi o seguinte O Kurt Angle Parecia estar Meio perdido Se você for rever a luta Você vai ver Que ele tava meio perdido Nesse começo da luta Não é culpa dele Porque os caras Se pegaram de surpresa Faltando 3 dias Pro pay per view Acho que nem deu tempo De treinar totalmente Fora que ele nunca Foi acostumado A atuar em equipe Ele sempre atuou Solo ali Uma hora ou outra De fazer uma parceria E faz anos Que ele não faz Um combate Que em equipe E em combate individualmente Os últimos que eles fez Se não me engano Foi em umas promoções Depois que ele saiu Da TNA Então Tipo É Demonstratar um pouco lento Demonstratar um pouco lento O Kurt Angle Já não é aquele Angle veloz Tem a mesma Não a mesma força Tem força ainda Mas não é o mesmo Angle veloz Mas tá bom E aí eles mandaram Escadada Nos membros ali Da equipe do Miss E tal E aí então Tava lá o Strom e o Kane Eles precisavam Dormar esses daí Que eram os principais E aí esses três juntos Conseguiram colocar eles Ali na mesa E aí Os sete horas E o Dienbro Subiram em cima das escadas E fizeram o dive lá de cima Quebrando o Stroma De uma mesa E o Kane em outra mesa Bom Na hora eu já vi o sete horas Sentindo o joelho Eu já assustei Porque nossa Quando o sete horas Coloca a mão no joelho Eu já penso Ih lá vem lesão Lá vem lesão Mas não deu nada demais Não Mesas quebradas Só que aí veio o erro Começa a fazer os dives E o Kurt Hengel A gente meio perdidão Assim sabe Porque o Quando o sete horas O dinheiro Estava no pique total Fazendo dive Para lá e para cá O Kurt Hengel Ficava só olhando Só olhando Sabe Por isso que eu falei Que ele estava Meio perdido Mas aí então Finalmente Ele engrenou ali Começar a dar Aquele German suplex Ter no Dummies Aquele a sequência German suplex Parecido com o que o Brock Lesnar Faz inclusive no game Aí depois vem lá O Cesaro Toma German suplex Vem o Schemes Toma German suplex E aí vem o Kane Aí fica as coisas Mais complicadas O Kane Parte para cima Do Kurt Hengel E aí ele estava Indo lá Bater nele E tal O Kurt Hengel Escapa do Kane E faz o Angle Luck Aquela chave dele De calcanhar É um dos finalizadores Dele E aí ele foi puxado Depois pelo Braun Strow O Braun Strow Abateu nele E fez o running Powerslam Numa mesa Lá que ele tinha montado Aí pronto Aí o velho morreu Aí o Kurt Hengel Já não tinha mais condições Os juizões pegaram ele Tiraram o Kurt Hengel De lá Para ele não lutar mais Porque não dava mais E aí então Sobrou Sete horas E Diembro só Contra o resto da equipe E aí foi uma surra Desgraçada Foi uma surra Desgraçada Porque Sete horas Diembro sozinhos Ali Contra cinco Tá ligado E eles estavam brincando Com o Sete horas De dinheiro Mas eles podiam finalizar Vários momentos Mas eles estavam brincando Eles queriam castigar Queriam bater sem parar Só que deu ruim Deu um grande problema Porque Nenhum certo Não ainda luta Eles iam Para acertar uma cadeirada Eu acho que era No Sete horas No Sete horas No Sete horas Saiu E aí então Acabou acertando A cadeirada O Kane Que foi dar a cadeirada Acabou acertando No Braun Strowman O Braun Strowman Virou com raiva E empurrou o Kane Aí o time Foi apartar ali Para falar Para eles parar de brigar Nisso Sete horas Mas o Diembrus Aproveitaram ali Para ir para cima Do deles E tal Aí eles voltaram A focar No Sete horas E no Diembrus Poderiam novamente Fechar Mas aí o Miss Falou Não Não vamos fechar ainda Traz o meu caminhão De lixo E eles levaram O Sete horas E o Diembrus Lá para a rampa Que tinha um caminhão De lixo Eles queriam colocar Os dois dentro Do caminhão De lixo E aí beleza Colocaram lá O Sete horas E o Diembrus Conseguiram reagir Subiram em cima Do caminhão Pular em cima De todo mundo Com isso O único que não estava Lá no meio da galera Era o Miss E aí então Eles foram atrás do Miss Para dentro do rim Foram dar maçã No Miss Mandaram cadeirada Sem parar no The Miss Até que finalmente Depois voltou o Kane E voltou o Braun Strowman Para atacar os dois Só que aí que está O problema De repente O Kane começou A atacar o Braun Strowman Aquela hora Que o Braun Strowman Empurrou ele O Kane guardou E aí o Kane tem rancor Foi para cima Do Braun Strowman Os dois começaram A se bater ali O Kane foi E fez um chokeslam Lá de cima Da rampa Em várias mesas Que estavam atiradas Ali no chão E aí o Braun Strowman Caiu lá de cima Não só satisfeito O Braun Strowman Estava começando A se levantar O Kane foi E puxou Um monte de cadeira Que estava empilhada E caiu tudo Em cima do Braun Strowman Foi uma chuva De cadeira Para cima do coitado Do monstro Entre homens E beleza Seguiu a luta Foi lá para cima Do sete Brasil De Embros Foi para jogar Os dedos De novo Mas novamente Deu ruim Porque o Braun Strowman Teve resistência E se levantou E aí foi para cima O Miz tentou parar ele E aí o Braun Strowman Não quis nem saber Bateu no Miz Bateu no Cesar Bateu no Shemus E foi para cima Do Kane Ele ia para jogar O Kane na ambulância Mas aí apareceu O resto do time Do Miz E aí ele estava Até conseguindo bater Mas aí os quatro Foram mais fortes Jogaram o Braun Strowman Dentro do caminhão de lixo E fecharam o caminhão de lixo Mandaram o caminhão de lixo Embora O que isso pode ter significado Primeiro Uma rivalidade do Kane Com o Braun Strowman Pode ter significado isso Algo que Se eu não me engano Alguns devem se lembrar Eu falei isso Um pouquinho antes Da Weston Man É que o Kane Seria um nome legal Para o Braun Strowman Dar uma rivalizada Igual o Big Show era E ele deu uma rivalizada Então o Kane Eu acho também Que pode ser uma boa rivalidade Só que na época Eu imaginava O Braun Strowman Rivalizando o Hill Contra o Kane Agora Esse ataque Que o Kane fez nele Pode ser o início De uma face turn Do Braun Strowman Significa que ele vai Estar amigo da criançada Não Não significa isso Significa só Que se por exemplo Ter um combate Revanche Para o Survivor Series Do Shield Mais dois Eu não duvidaria O Braun Strowman Aparecer Para se unir ao Shield Não porque ele Virou amigo do Shield Mas porque ele Quer ser vingado Do time do Miss E aí Esse é o início De uma face turn Marecido com O que aconteceu Com o Setup Ano passado Onde ele Se uniu Entre aspas Ao Roman Reigns Ano passado Porque ele Foi atacado Pelo Kevin E pelo Chris Jericho E não exatamente Porque ele quis Ser amigo Do Roman Reigns De novo Depois que foi Acontecer isso Então pode ser Isso uma face turn Do Braun Strowman A WWE Viu que ele Tá pegando É A credibilidade Viu que ele Tá pegando Ali também É Popularidade Que é expandir mais Então faz uma face turn Dele ali Junto com o apoio Do Shield Ainda E vai ajudar Pra caramba Eu acho Que pode ser uma boa Se for apenas Por um curto tempo Cara Não consigo ver o Braun Strowman Face muito tempo Não Só por um curto Ou pelo menos Twinner Agindo como Twinner Bom Outra coisa Que mostrou novamente A resistência Do Braun Strowman Como ele consegue resistir O que fica mais Sem sentido Daquela derrota dele Pro Brock Lesnar O cara perdeu Com um F5 Mas ele resiste Todas essas pancadarias É impressionante Isso né Mas enfim Segue a vida Bom E aí voltando Pro ring O time do Miz Tava com um a menos Mas foi lá Então levar Os sete olhos Do Diambos Fizeram o finalizador Dos sete olhos Ali E aí quando foram Pra contagem O Diambos Voltou pro ring E salvou A pele dos sete olhos Da contagem E aí então Eles ficaram com raiva E quiseram fazer ali O Thomas Tom Power Driver O Kane Fazer em cima Do Diambos Mas deu ruim Deu ruim Porque de repente Começa a tocar A música do Kurt Angle E o Kurt Angle Vai lá então Pra impedir Que ele fizesse Alguma coisa Aí ele vai Faz ali o Finalizador dele No Shameless Eu esqueci o nome Do finalizador Que ele faz lá Que é parecido Com um dos golpes Que o Randy Orton Também faz Que é colocar O adversário Dos ombros E deitar Aí ele faz Outro no Cesare Em cima da mesa E aí beleza Cesare e Shameless Neutralizados Faltava Kane E Dummies Aí ele vai pro ring E derruba o Dummies E aí o Kane Então E ele fica ali Brigando Bom O Kane Mais forte Vai pra preparar Ali o Tombstone Power Driver No Kurt Angle Mas aí O Cesare e o Diembrus Aparece E começa a dar cadeirada No Kane E aí o Kane Vai pra fora Fica a perda Barricada O Cesare e o Diembrus Eles fizeram o Spear Juntos Já que o Roman Tava pra fazer o Spear Os dois juntos Foram e fizeram Fizeram ali Os braços E fizeram o Spear Do Kane Neutralizar o Kane Beleza Neutralizando o Kane Dentro do ring O Miss Foi pelas costas Do Kurt Angle Aí eu falei Mano, o Kurt Angle Vai reverter Mas não reverteu O Miss fez os calcrosho Final Eu falei Ih, rapaz Olha o Miss ganhando Foi pra contagem Mas o Kurt Angle Deu kick-auch No finish Do Miss Aí a vaca Foi pro brejo Porque o Kurt Angle Conseguiu escapar Até tentou fazer O Angle Angle Mais ou menos Escapou Mas como eu imaginava Esse combate Se o Shield fosse vencer Terminaria fazendo O Triple Power Bomb E seria no Miss Que é o líder Do outro time E foi exatamente Isso que aconteceu O Seto Oz e o Diembro Voltaram pro ring Entraram igual O Shield entra Aí o Seto Oz fez Ajoelhado dele Finalizador O Diembro fez O Diembro fez O Diembro fez O finalizador dele também E aí então Os três se uniram Fizeram o Triple Power Bomb Do Shield E venceram o combate Na garra Na raça Na resistência Até mesmo Na sorte Pela briga Do time do Miss Que teve E o Shield Então Venceu O Shield 2.0 Ali com o Kurt Angle Venceu a luta Legal Interessante O que foi essa luta Foi uma guerra Cumpriu com o Promoteu Eu curti A vitória do Shield Foi interessante Agora talvez Não pare por aí Talvez a gente Tipo A galera ainda quer ver Certeza O Roman Reigns de volta Eu não sei como Que tá a doença dele Eu não sei se ele vai conseguir Se recuperar Até o Survivor Series Eu espero que sim Se sim Talvez role um combate De equipes Então Do time do Miss Contra o time do Shield De novo Aí dessa vez O Roman participando Também E tal Ou talvez não Porque estão falando É porque assim Geralmente Nos Survivor Series Eles costumam fazer combate Interbrand Só que vamos lá Se o combate Interbrand Esse ano For do Brock Lesnar Contra o Jinder Mahal Você não precisa fazer Um combate Interbrand 5 contra 5 Porque já vai ter Esse confronto Vai ter o campeão Principal da Brand Vermelha Quando o campeão Principal da Brand Azul Então não vai precisar Um combate 5 contra 5 Para ver qual Brand Está mais forte Decide entre os campeões E aí O 5 contra 5 Tradicional Você faz Cada um Com a sua Brand Por exemplo No Raw A gente faz O time do Miss Contra o time do Shield O SmackDown A gente pode fazer O time do Shane Que eu já comentei Com vocês No podcast passado Já surgiram rumores Até antes do SummerSlam Que rolaria isso E agora faz muito sentido O time do Shane Contra o time Do Kevin Oiz Do Sami Zayn E beleza Dois combates 5 contra 5 Um do Raw Do SmackDown E um combate Interbrand Ali do campeão Do Raw O Brock Lesnar Campeão Universal Contra o principal Campeão do SmackDown O Jinder Mahal Campeão Mundial Eu acho que seria O ideal fazer isso Então vamos esperar As próximas semanas E aí inclusive Entra até O que eu falei Para vocês O Kurt Angle Pode continuar No time do Shield E quem entrar Para completar O time do Shield Ser o Braun Strowman Olha que legal E aí no time do Miss Meus amigos Como eles perdem um Tipo manter o Kane Manter o Cesaro Chegamos o Miss Como eles perdem um Quem poderia vir Para suprir É o Undertaker Que também surge Muito rumores Que ele poderia voltar Poderia se unir O Kane e tal Se ligar do Roma Então imagina Que louco Que ele ia ser Kurt Angle Roma Reigns Seth Rollins Tinhamos E Brawl Strowman Contra Undertaker Kane Demi Cesaro Chegamos Ia dar um combate Interessante demais Ia ser muito louco Eu acho que ia ser Da hora fazer isso Ia acabar Que acontecer isso Mas o que eu tenho Para falar é isso Espero que vocês tenham gostado E vamos para o resto Então do show Agora vamos ser um pouquinho Mais rápido Porque o resto Foi bem curto Minhas análises Foi bem rapidão No pré-show A gente teve a Sasha Banks Nenhuma novidade Nenhuma novidade Nem nada acrescentar Foi só para Cumprir tabela Porque não tinha o que fazer Com a Sasha E aí ou usava Sasha Ou usava Bailey Prefiro usar Sasha Dessa vez Bom No começo do show A gente teve então A estreia da Asuka Né? Esse combate dela Com a Emma Acho que muita gente Achava que poderia ser um squash Que a Asuka É dominar a luta inteira Ou que simplesmente Aplicar três golpes Já ganhar Tal Mas não foi isso A Emma deu trabalho Eu sempre Tento lembrar vocês Que a Emma Não é uma Western ruim Ela é muito boa lutadora Alguns não conhecem Porque a Dabdorei Não dá tanto espaço Mas ela luta muito bem Muito melhor Que muita Diva aí Por sinal Mas não vou citar nomes aqui Para não criar treta Então é isso Bom E aí no final A Asuka conseguiu lá Fazer a submissão dela E vencer a Emma Ela teve uma certa dificuldade Mas venceu a luta Tal Legal Tinha que chegar Vencendo mesmo Confiramos Esse é um negócio Muito atafã Que a Emma Já chegar ali Acabando com a festa Da Asuka Agora a questão é A Asuka Que tá vindo aí É uma Asuka Que vai vir Para continuar Imbatível Invencível Ou é uma Asuka Que vai ser tratada De igual As demais divas Do roster Vai perder algum combate Ele sim No show semanal Mas não perigo Vai vencer É complicado Você trabalhar Um personagem Imbatível É complicado Porque Ainda mais Quando ele vem Imbatível Do NXT Se fosse no main roster Tudo bem Dois anos Imbatíveis No main roster Perdendo agora Não ia causar choque nenhum Mas do NXT Cara Ela já tá invencível Lá Ela vem pro main roster Será que ela vai continuar Invencível também Talvez Pegue mal Tem que pensar Em algo muito bem feito Para acabar com a imensibilidade Dela Por exemplo Tinha que pensar Num torneio Sabe Título feminino Fica vago E aí vai ter um torneio Aí ela tem um combate Naquela noite Sei lá Semi-final Aí tem um combate Na final Ela ganha o título Beleza Teve dois combates Aí vem a Miss Money The Bank Caso ela fosse Dos McDowell Daí é certo isso Faz o cash Aí três combates Aí nesse Ela não resiste E ainda nesse terceiro Poderia até ser roubado A derrota dela Aí venderia bem A quebra da invencibilidade Dela Então Por enquanto Eu acho que ela vai Seguir invicta mesmo Eu já não sei Se ela vai ter Já matar o shot Porque assim A Alexia já derrotou Todo mundo Daqui a pouco A gente vai falar Sobre isso Aliás Eu vou deixar Para falar Sobre isso Depois Seguindo o show A gente teve Então Um combate Da divisão Cruz Wey Ali do Jack Gallagher E do Do Brian Kendrick Contra o Cedric Alexander E o Rick Swan Um combate Que não dava nada Mas até que Foi um combate Interessantezinho Um combate bom Em ringue Com a vitória Do time Beleface Tá Eu não entendi Porque o time Beleface Venceu Eu gosto muito Do Cedric Do Rick Swan O Cedric Inclusive Acho que até Merece matar O shot Agora Mas já Que eles estão Promovendo Essa aliança Do Jack Gallagher E do Brian Kendrick Não tem por que Fazer esse Perder de novo Mas tudo bem Tudo bem Vamos ver Na próxima Semana A divisão Cruz Wey Não tem muito Que se comentar O que eu tenho Que comentar Que o Cedric Está merecendo Matar o shot Já faz muito Tempo E merece Lutar lutando Com o Enzo Amor Em breve E o Neville Realmente Parece que já era Esquece Neville Não foi confirmado Pela WWE Mas esquece Quem pensou Que ele poderia Aparecer Nesse domingo Não Esquece Neville Infelizmente Perdemos o do Andy E eu vou fazer Um vídeo Opinando sobre O que eu achei Disso Bom Depois do combate Feminino Como eu falei Alexa Bliss Contra Mick James Um combate Bem morno Eu curti Que a Mick James Não utilizou Aquelas roupas Dela estranha Para caramba Para lutar Ela utilizou uma calça jeans Ali Que faz até mais sentido E Bom A Alexa Bliss Ganhou Era já esperado Acho que seria Uma surpresa A Mick James Vencer Pela idade Pelo push Que vem ter Na Alexa Bliss Perder justamente Para Mick James Seria algo Muito Inacreditável E Alexa Bliss Como eu falei Agora ali atrás Agora eu falo De uma menina Mais clara Venceu Todo mundo Do Raw Ela venceu A Emma Venceu A Sasha Banks Venceu A Bailey Venceu A Night X Agora venceu A Mick James Ah mas tem a Dana Brooke Véi Tem a Dana Brooke Mas convenhamos Não precisa nem Colocar a Dana Brooke Em ação Ou seja Tem a Asuka Agora que surgiu Ela não venceu Também A Alicia Fox É a verdade A verdade mesmo É que se eles não quiser Dar matar o chute Para Asuka Agora Eles podem colocar Ali a Alicia Fox A Dana Brooke Para enrolar A Alexa Porque para mim A Alexa Vai perder Título Para Asuka Para mim Vai perder Para Asuka Então talvez Eles querem rolar Um pouquinho Mais a Asuka Ali e tal Vencendo outros Adversários De ganhar o título Então graças a isso Seja exatamente Por isso Que a Alexa Não vai enfrentar A Asuka Já para agora Mas faz muito sentido Ser para agora Porque assim Sobre a Mercedes Asuka contra a Alexa A Alexa Está vencendo todo mundo Over para caramba A Asuka Para ganhar o título Então combate interessante Tem que ser Que alguém Que está over mesmo Então Alexa Você gostando dela Ou não É a mais credível Hoje Para o número De vitórias Já com ele Esse ano A Traverse Palco Ideal Páscoa Vencer Ou Para acontecer Uma tragédia Para Asuka Perder a sensibilidade Dela No Traverse Para Alexa Bliss Cara Meu Deus Mano Se isso acontecer Eu vou esperar Confirmar primeiro Não vou passar Dor de cabeça De nem confirmar O negócio Mas esse negócio Incrível Bom Durante esse show Também A gente teve lá Olha a Samson Tentando fazer Cantorias E aí toda hora Ele é interrompido Pelo Jason Jordan Que fica atacando Alface nele Nisso Ele tentou Más três vezes Fazer canções Não conseguiu Foram para o combate Contra o Jason Jordan O Jason Jordan Venceu ele Roubado Digamos assim Ele fez um Raup no Elia Samson Né E aí As costas Do Elia Samson Não estavam Na lona O juizão Não viu E aí O Jason Jordan Ganhou Então Pode ser Que Isso tenha sido Um erro do juiz Tal E aí Vamos fazer de novo Combate Ou pode ser Realmente Que esteja começando Uma suposta Não sei Hilton Do Jason Jordan Ou privilégio Do Jason Jordan Talvez o Miz Agora vai provar Que estava certo Que o Jason Jordan Está sendo beneficiado Por esse filho Do Kurt Angle Tal E a gente Descubra algo assim Eu não duvidaria Não Mas só O que eu tenho Para falar Combate Da divisão Cruzway Enzo Amore Contra Calisto Um combate Antes do Enzo Amore Até apresentou Novos boobes Que eu não tinha visto Antes Mas enfim Quem dominou Mesmo foi o Calisto E no final Já era esperado Eu acredito Que o Enzo Amore Com o dedo no olho Para cima do Calisto Fez o finalizador dele E ganhou a luta Eu achei bem podre Porque ficou muito parecido Com o que ele fez Com o Neville Poderam ter diferenciado Por isso que eu até Toparia ali Uma interferência Durante a luta Os caras que ele pagou Para bater no Calisto Aparecerem O Calisto bate em todo mundo Mas aí o Miz Aproveitar e ganhar Então ficou muito tosco Dessa forma Mas tá Enzo Amore Duas vezes campeão Cruzway Eu já esperava por isso Já estava comentando Com vocês Achava que o Enzo Amore Ele recuperaria e tal Até por isso que ele Teve um combate Com o Calisto Antes do Pay Per View Vai ter mais um combate Revanche O Calisto tem que ter Mas eu acho que vai ficar Acabar ficando Por algum To5 Live mesmo Enzo se é como campeão Assim galera Você gostou do Enzo Amore Não Ele passou Da visão Para a divisão Cruzway Galera Assiste o To5 Live Ou para ver se dá mal Ou para torcer Para ele Porque ele vende muito bem Ele atrai muito o público Ele tem esse poder de atração Então ele tem que seguir Na roda do título Para ele seguir Na roda do título É de preferência Ele tem que estar como campeão Então Enfim Eu não queria que o Neville Saísse Eu gostava muito do Neville Então Agora Adalheci o Neville Vai ficar mais difícil ainda É ter que manter o Enzo Amore Na rota principal E para mim O próximo desafiante Deveria ser o Cedric Que está merecendo Faz um tempinho já Bom E a gente teve Claro O combate Do AJ Styles Contra o Finn Balor O combate de Raw Contra Smackdown Como eu falei ali atrás Um combate bom Como eu falei no começo Um combate muito bom Muito interessante Curtir o desenvolvimento Da luta O público estava muito animado Para essa luta Para você ver Antes do combate começar Ele já estava gritando Isso demais Para você ver Quando os caras gostam Mesmo desses Desses caras Quando eles Têm um carinho Do público Cara Um clothesline Uma plant Um suicide dive Um drop kick Esses golpes simples Que você pode ver Em qualquer luta É diferente Quando eles fazem Quando eles são fez Para um cara Que a galera curte E a crowd Está animada Também para assistir Porque ele se transforma Parece que é a melhor coisa Do mundo Eu falei para vocês Sobre o NXT Muitas vezes Combate o NXT É bom Só que às vezes É do mesmo nível De um combate De main roster Só que o público Consegue deixar mais da hora É excelente O que o público Fez durante essa luta Seria legal Se eles fizessem Isso em todas As outras lutas Também Mas é complicado Às vezes não tem Tanto fôlego Também Ou talvez não curta Em tantos outros caras Que eu não entendo Por que às vezes Porque tem muito cara Ali Que tem muito talento Também Mas a galera Pega meio pesado Para cima deles Não sei É a vitória Do Finn Balor Eu acho Que por ser um pay per view Do Roy Por hoje Estava ser apenas O convidado O Finn Balor Deveria mesmo vencer O Finn Balor Que é muito cotado Para ser o próximo desafiante Do Lesnar Então ele tem que estar Com uma credibilidade alta Agora Não sei se vai ter Sequência da rivalidade Com o Bright Eu acho que sim Eu acho que sim Não acho que eles vão jogar Aquela ideia De se estrabegar Eu ir embora Não acho que o combate Do Bellor Contra o White Deva ser um combate Para pay per view Eu acho que eles vão Acabar fazendo Para algum Raw Por exemplo Em dezembro Estão falando Que não vai ter Especial Vai ter pay per view Do Raw Só dos MacDow Se for verdade Aqueles Raw Que vamos ter de Natal Ano novo Pode ser uma espécie Pay per view Então pode ter lá Esse combate Do Bray White Contra o Finn Balor Lá mesmo Envolvendo esse negócio De se estrabegar O que ele trabalhou Contra a Demon King Quando ele diz Estais Como eu falei Convidado Faz sentido Ele perder No final Eles cumprimentaram Tal Fizeram lá O tu switch Foi legal Que eles fizeram Esse gesto Mostrando tal A história Que eles têm Até fora A empresa E agora O onde está Os assuntos Dos MacDow Mas dá para comentar Que eu acho Que ele vai ser Assim Desafante Do Mahal Isso é quase certo Só que Meus amigos Eu vou falar Uma coisa Para você Pelo que eu andei Conversando Atualmente Com alguns colegas Meus Pelo que eu andei Lendo Eu não sei Não Mas eu Antes achava Que a gente Estava Seria O mesmo Cara Estava Do Mahal Mas agora Eu já estou Em dúvida Depende muito Do que vai Acontecer No Square Series E na live Event Lá da Índia Dependendo Do que Acontecer Lá Eu estou Dizendo Eu acho Que o Mahal Vai ter Sentido Para Somer Mas isso É assunto De Smackdown Não vou Expandir Muito Para cá Aqui Assunto De Fimbela Eu já falei E foi Essa Análise Geral De hoje Galera Espero Que vocês Tenham Gostado Comentem Que você Deixa o like Inscreva-se No canal Até a próxima E fui